Fala rapaziada, tudo certo? De volta pra mais um vídeo aqui do nosso canal 10, pois é, com o pré-jogo no dia do jogo, né? Tanta partida da Copa São Paulo, partidas quase que em sequência, um dia de folga pra maioria das equipes, então estamos aí no pique, né? Com o pré-jogo no dia do jogo, tá certo? Santos e Ferroviária na noite desta sexta-feira lá em Araraquara, 7h30 da noite, valendo vaga na próxima fase da Copinha. Falo aqui em nome da Isatec Informática, que fica na Senador Feijó, 686, sala 1820, no Blue Office. O site renovado é o isatecinformatica.com.br, o telefone é o 13 30 20 18 77, conheço o trabalho também nas redes sociais. Peter Leandro e Dani Haddad, de fisioterapia, quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores, então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 997040944, 13 997827308, conheço o trabalho também pelo Instagram, arroba Peter Leandro e Dani Haddad. Peço também sempre aqui no começo do vídeo, pra você que está conhecendo o trabalho agora, chegando agora aqui no Canal 10, por gentileza, se inscreve aqui no canal, tá certo? Ativa o sininho pra receber notificações, deixa o like no vídeo também pra que o nosso trabalho possa ser mais reconhecido e recomendado dentro do YouTube, compartilha na sua rede social, no seu grupo do WhatsApp, ajude o Canal 10 a continuar crescendo, e se quiser, torne-se membro do canal. Muito bem, Santos e Ferroviária, uma equipe que o Santos já enfrentou na primeira fase, uma Ferroviária que a gente tinha classificado como o time mais difícil que o Santos enfrentaria na primeira etapa da competição, até pelo histórico recente positivo nas competições do Campeonato Paulista, sub-20, sub-17, e o Santos venceu com relativa tranquilidade aquela partida. Quer dizer que vai acontecer a mesma coisa esta noite? Não, porque o futebol é cheio de detalhes. Certamente o técnico da Ferroviária observou aquele jogo, passou os detalhes pra sua equipe, do mesmo jeito que o Helder deve ter analisado os erros do Santos contra a Ferroviária, então vai ser o chamado jogo de xadrez, vai ser aquela coisa em que quem não errar pode conseguir a classificação. Então o Santos é um time que não pode errar, ele tem um poder ofensivo que tem chamado a atenção, claro que não meteu goleadas aí como a gente viu na Copinha, 12 a 0 e tal, tirou inclusive o pé contra o Chapadinha, poderia ter feito muito mais, descansou o time, treinou no segundo tempo contra a equipe do Maranhão, de qualquer forma é um time que procura o ataque o tempo todo, porque tem jogadores com essa característica, tem o Wesley Patati, tem o Lucas Pires pela ponta que desce, tem o Juan na função de centroavante e balançando a rede o tempo todo, o Lucas Barbosa, o meia que chega, o Ed Carlos que é um jogador que encontra espaços, o próprio Balão quando chega na frente que é o volante, enfim, o Sandro pela direita, você tem ali a dupla de zaga, o Jair que começa muito bem as jogadas, tem o Dereck que chega na área, de vez em quando ele tenta lá nas bolas paradas subir de cabeça para finalizar também, e tem o Diógenes no gol lá que apesar de ter tido alguns momentos em que trouxe preocupação para o torcedor, mas tomou só um gol até agora na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Então, tecnicamente, o time do Santos já mostrou que é capaz de vencer a Ferroviária, mas é preciso ter todo o cuidado, por quê? Porque basta que a concentração não esteja no mesmo nível, que a Ferroviária monte alguma coisa diferente, que não tenha a percepção rápida dentro de campo por parte dos jogadores e fora dele por parte da comissão técnica, para que a classificação possa ser ameaçada. Eu espero que o Santos classifique, até pelo processo de evolução e maturação da garotada, porque o Santos já vai entrar em campo sabendo o seu adversário, porque na tarde de hoje tem o confronto entre Fluminense e Ponte Preta, o Santos vai entrar em campo sabendo quem encara na próxima fase, e até o outro confronto, né, da perna, porque a perna tem mirassol e esporte, o Voto Paranguense e Bahia, talvez até no horário que você esteja assistindo esse vídeo, esses confrontos já tenham sido definidos. Então, o Santos vai entrar em campo sabendo exatamente qual o seu próximo adversário, se ganhar, e quais os próximos adversários, o outro adversário na fase subsequente até a chegada na semifinal. Então, o Santos tem uma ótima condição na Copinha, já mostrou condições, mas precisa estar com a concentração absolutamente ligada, os jogadores não podem bobear, esses dias eles foram alvo de muita, de muito oba-oba por parte da torcida, gente já querendo comparar Diego e Robinho, Ganso e Neymar com Patati e Juan, Juan, calma, né, o próprio Carilli já disse que num primeiro momento ele só vai subir o Juan, os outros vão para o período de férias e depois podem ser aproveitados, até porque o Lucas Pires não vai ter mais idade para jogar no Sub-20, outros atletas podem ter oportunidade também, diante da escassez de possibilidades em alguns setores. Então, assim, eles têm que entender que é um cartão de visitas importante, inclusive para o time principal. E, dando sequência ao que eu dizia, para o aprendizado deles, você passar de fase, você, por exemplo, pegar um Fluminense, uma Ponte Preta, enfim, lá na frente, uma equipe como o Bahia, times de tradição ou esporte, enfim, ou mesmo as equipes do interior de São Paulo, como o Voto Poranguense e Mirassol, para dar mais casca para essa molecada, que eu sempre digo, aprender a vencer, aprender a ser decisivo, aprender a ser campeão desde muito jovem. O cara chega lá em cima, com essa capacidade, já com essa experiência de atravessar dificuldades e ser campeão, ele chega muito mais forte, muito mais preparado na equipe principal. Até porque, numa fase de semifinal, de final, pode ter um clássico contra o Corinthians, pode ter numa decisão um Palmeiras, um São Paulo, uma equipe como o Flamengo, a Copinha, ela vai chegar num ponto em que esses meninos vão ser muito mais exigidos, e cobrados, como os rivais de grandes clubes também são cobrados, então o patamar da competição vai estar um pouco mais alto. A Copinha, que termina no dia 25 de janeiro, e o Campeonato Paulista começa logo na sequência, por isso que eu digo, alguns vão ter um período de descanso, outros vão ter, muito provavelmente apenas o Juan, 24 horas, 48 horas para descansar, e quem sabe já ser integrado pelo técnico Fábio Carilli, para pelo menos sentar no banco de reservas, lembrando que o Santos estreia contra a Inter de Limeira no dia seguinte, a partida que, se eu não estiver equivocado, terá apenas transmissão pelo HBO Max, o Campeonato Paulista que tem Paulistão Play, Record TV na TV aberta, Premiere, YouTube e HBO Max, são jogos que algumas partidas vão ser transmitidas na TV aberta, outras pelo YouTube, já tem inclusive essa relação, outras pelo HBO Max, outras pelo Paulistão Play, ou seja, tem oferta de todo jeito aí para o camarada acompanhar os jogos, e claro, as partidas no estádio, com essa limitação que foi trazida agora, por conta desse avanço da pandemia, com 30% a menos, o Santos vai fazer a segunda rodada na Vila Belmiro, vai ser um sábado, um sábado de manhã, o Santos vai estrear dentro de casa, no Campeonato Paulista, num sábado 11 horas da manhã, contra a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto, se eu não estiver equivocado, estou aqui inclusive dando uma olhadinha na tabela, se ela me ajudar aqui, eu trago esta informação, só para reforçar, já devo ter dito isso aqui no canal, mas enfim, é sempre bom a gente trazer a informação, primeira rodada está aqui, segunda rodada exatamente no dia 29 de janeiro, Santos e Botafogo de Ribeirão Preto, 11 da manhã, na Vila Belmiro, tomara que com o público e com o Santos, já com condições, com talvez um outro reforço chegando, com os jogadores que tiveram Covid recuperados, podendo ser utilizados ou não pelo técnico Fábio Carilli, a expectativa principalmente o Ricardo Goulart, e os meninos, se algum deles tiver condição, subirá e será trabalhado já nos primeiros jogos do Paulistão, então meus caros, é isso, vamos acompanhar a copinha, vamos assistir Santos de Ferroviária, eu vou ter que fazer tudo correndo, porque hoje eu tenho esporte por esporte, também às 11 da noite, estarei lá na bancada, mas antes eu corro aqui, gravo o nosso pós-jogo, torcendo por uma vitória, porque aí o Santos joga nesta sexta, provavelmente já no domingo, na segunda, vão ser menos jogos, um pouquinho mais de datas, temos aí uma semana e meia, depois, para o final da copinha, então, o Santos logo, logo vai estar em campo de novo, com esses meninos, que até agora tem deixado uma ótima impressão, para o torcedor, se eles vão repetir isso no time principal, o tempo vai dizer, eu acredito muito, talvez não no primeiro momento, mas, médio prazo, certamente, muitos deles serão, muito úteis, para a equipe principal do Santos, o Santos que ainda não pode fazer grandes contratações, fez uma, o Ricardo Goulart, as outras ele está procurando no mercado possibilidades, mas, como a história diz, quem sabe a solução esteja, na base, com os meninos da Vila, tá certo meus caros, então é isso, vou fechando este vídeo do canal 10, mais tarde eu estou de volta, para falar sobre como foi, Santos e Ferroviária, Copa São Paulo de Futebol Júnior, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima, tchau pessoal.